Pelé conseguiu aliar sua incrível habilidade a feitos insuperáveis e em 2009 o milésimo gol do rei do futebol completa 40 anos. Veloz, mestre nas cabeçadas, exímio driblador, chutava com os dois pés, excelente batedor de faltas e de pênaltis. Campeão mundial aos 17 anos de idade, ele se consagrou cedo como ídolo do futebol. Com a camisa do Santos foi artilheiro do campeonato paulista por nove anos consecutivos. Veja a seguir os 10 gols mais bonitos da trajetória do rei do futebol. Música 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 Você não concorda com a nossa seleção? Acha que falta algum? Então envie o seu top 10 para o vídeo mensagem do IG. Música 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 Música